O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpre esta escritura que acabastes de ouvir. Lucas 4, 18, 19 e 21 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos 8, de 28 a 30 Disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na copa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4, 36 a 39 Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei. E contarei as obras poderosas do nosso Deus. Salmo 118, 8 a 17 Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, de balde tenho trabalhado. Inútil e vamente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor. A minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo. Para que torne a trazer Jacó, e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo. Para restaurares as tribos de Jacó, e a tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Isaías 49, de 1 a 6. Santificareis o ano quinquagésimo, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Levítico 25, 10 e 11 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim.